E agora? E agora eu... Tu és girão, sou girão... É uma canção que eu... É verdade. Eu cantou mal, desculpa. É verdade, era essa a parte, não é? Por que é que cantavas há pouco? Tonight! Mas é em português, porque os espetáculos de La Féria são todos em português. Aqui estão eles, alguns dos protagonistas e também o grande encenador, este homem de espetáculo, Felipe La Féria. Vamos falar do website Story também com Pedro Vargas. Este Pedro é extraordinário. A menina que canta também, eu sou gira, eu sou gira. A Cátia está a barra. E é mesmo. E por fim, uma grande estreia nos musicais e também nos palcos de teatro, Ricardo Soler. Uma reforação da Operação de Rio. É verdade. Precisamos de ser o Felipe, não é? Felipe, mais um grande êxito. Felizmente é de facto extraordinário. Estreámos há um mês e meio e já ultrapassámos os 100 mil espectadores. O que é de facto em Portugal ou em qualquer outro país é fantástico. 100 mil espectadores, sempre lutações rotadas. Eu confesso que quando fiz o website Story, o Amor Sem Barreiras, pensei que era puxar demais para o público português. Porque é de facto um espetáculo a grande nível, a um nível internacional. Aí, as pessoas que visitam até muitos estrangeiros. E curiosamente temos quase 30% de espectadores todos os dias, franceses, ingleses, portanto, turistas que vêm a Lisboa e de facto comparam com os grandes musicais que viram na vida. E é de facto um grande musical, é uma noite inesquecível para qualquer espectador. O Amor Sem Barreiras não é sexo de história. A não perder como sempre. Enquanto no Porto está a despedir-se. Ele não aperfeita já. Ele não aperfeita já. Ele não aperfeita já. Mas é fantástico que hoje há nove meses do Porto. Hora que eu não consegui nem que o passa por mim no recio. De facto eu acho que o público do Porto é um público extraordinário. É um público que merece uma grande sala de salvas. Porque é uma cidade que esgota durante nove meses um grande espetáculo. E eu no Porto também descobri grandes revelações, como a nossa Cátia Tavares, como o Rio Andrade, o Ricardo, não é, do Porto, nem o Pedro Brancada, é de Lisboa. Mas muitos atores que fazem o S.A. Story e o Verlino do Teatro são do Porto. São grandes cantores, alguns dos quais já estão no palco do S.D.M. É extraordinário. Nós vamos a Londres, ainda daqui a dois dias lá estarei. E é extraordinário porque se vê, eu tenho um orgulho extraordinário de ser português. E vemos que muitos das grandes vedetas do S.D.M. são portuguesas. Muitas das pessoas não sabem. Mas muitos dos principais atores que hoje atuam nos palcos de Londres, em papéis principais, são portugueses. E muitos passaram, quase todos passaram, por o Politiama. Politiama. Muito bem. E olha, aproveitamos esta flecha... Até o João Pabaião passou muitas vezes por Politiama. E há de passar muito mais. Só não passei Londres porque não pude. Ah, não sei. Porque não caiu, exatamente. Pedro, qual é que é o teu papel neste amor sem barrasco? É um mau, é um mau. O mau da fita, é muito mau. Faço de Bernardo. O mau da fita. Não é bem o mau da fita. Não é bem o mau da fita. Não é bem o mau. É um dos chefes de um dos gangues. Tu vais de Judas a... Como, como? Ele não fazia a Judas. Judas, brilhante. É por isso que já tens aquele arco alto. Não, mas não tem de todo a ver com a personagem que eu fiz, com o Judas. Tinha um coração muito grande e estava muito presente. Este é um coração mais frio, mais calculista, porque é muito protetor da irmã. E não quero que a irmã se envolva. Eu faço o convite. Venham ver o... Pois é melhor contar a história toda. Não, não, não. Vamos ver. Vamos ao Politiama. Tem de estar presente no Politiama para ver. Hoje à noite. Venham. Hoje à noite não que está esgotado. Ah, mas então à noite. Hoje à noite também que está esgotado. Mas eu tentando. Mas eu tentando e sobretudo nós temos sempre o cuidado de pôr 50 bilhetes que se vende só no próprio dia. Ah, isso é muito bom. Isso é ótimo. Cátia, como é que estás a abraçar esta tua Maria? É um projeto fantástico. O West Side Story para mim é um projeto muito importante. Foi o primeiro musical que eu vi na minha vida. E então é extraordinário. Era impensável alguma vez fazer o West Side Story. Era um sonho que nunca podia ser realizado. Entretanto, fui fazer o violino telhado. Soube que o senhor Felipe ia fazer o West Side Story. Fiquei felicíssima porque achava um musical dos musicais. E quando soube que ia participar a minha reação foi chorar, chorar, chorar. Não sabia muito bem como... E depois chorou muitas vezes dos ensaios. Também chorou muitas vezes dos ensaios porque, de facto, foi exigido um grande papel da Maria, um papel muitíssimo difícil. Porque até a própria Nathalie Hude é dobrada totalmente voz, a voz no filme. Aliás, são todos dobrados no filme. Eu não sabia isso e depois quando estudei agora o West Side Story eu sei. Mas, felizmente, os atores portugueses temos grandes cantores como a grande Ana Bela, que de facto é extraordinária, como a Lúcia Muniz, como o Carlos Garos Quintas, como o Alberto Vilar, que faz uma participação especialíssima. São 64 atores, cantores, músicos, no fim do mês. Dançarinos. No fim do mês, para exemplo, 420. Sem qualquer apoio do Estado, diga-se. Sem qualquer... Eu tenho um apoio muito grande, João. Que é o apoio do público. E esse é o maior sucesso. Ricardo. Tu, sim, senhora. Ele canta tudo. Tudo. Desde o Mozart ao Malhão, é de facto extraordinário. É um cantor, é um rapaz que nasceu para cantar, de facto. Nós somos aqui os grandes apoiantes dele há muito tempo. Estamos muito dele. Ricardo, como é que estás também a encarar este desafio? É um desafio enorme. É provavelmente o maior desafio que eu já enfrentei neste curto espaço de tempo, desde a Operação Triunfo até aqui. Porque me é exigido... É um papel muito exigente também. Eu faço Tony, que é aqui o par da Maria. E é um papel muito exigente. Tenho muito canto. Exige muito da parte da representação, que era uma área onde eu não me tinha estreado ainda. Mas tem muito jeito, tem muito jeito. Obrigado. Talvez não faz o galã da história. Olá, olá. É o galã. É difícil, às vezes. Não sei, nunca me vi muito nesse papel. E foi, se calhar, o maior desafio. Mas depois que um irmão destes também a ajudar à festa, ele faz da vida negra, não é? Não é o irmão, é o irmão dela. É o irmão dela, não é? Não, mas claro. Eu tenho que ter cuidado com ele. Eu tenho que ter cuidado com ele. Não! Se ele faz de irmão dela, é lá o par dele? Não, mas toda a gente me ajudou bastante. Claro que ele vai perder, irmã. Toda a gente me ajudou bastante. Como eu sou... A minha mana. Como eu sou um novato. Toda a gente me deu muito apoio. Me ensinaram diversas coisas para eu conseguir construir o Tony. E tenho que agradecer a todos eles, ao Felipe. Realmente foram espetaculares. É um espetáculo, de facto, a não perder. Há dois Tonys e duas Marias. Há também o Rui Arnaldo, que é um rapaz de Amarante, não é? Do Porto. Que já fez também com os Esquistes o Pensar e, de facto, também faz maravilhosamente o Tony. E há a Barba Barradas, que ontem teve um grande fã, que foi o João Bael, que ficou louco. Agora também tem que ver a Cátia. Com certeza que quer ver também a Lúcia Molins. E a grande Lúcia Molins. Mas a Barba, graças a Abreu, vai de Londres. Portanto, uma semana em Londres e outra semana em Lisboa. Portanto, nós os portugueses não temos razão de chorar e de dizer da crise, da crise, porque, de facto, temos grande força na nossa alma. Muito bem, grande fã pela Féria. Pedro, obrigado. Está de tentar a Barba aí. E claro que só é o grande fã pela Féria. Vamos então ver um cheiro que não...